O que foi abordado nessas sessões da Ordinária de Sexta? Olha, a gente tinha um projeto aí de construção de ponte da Cássia Civil, já voltamos um projeto com esse valor, mas precisava voltar o projeto da contrapartida do município, um valor de R$ 200 e pouco, R$ 1,00. Esse projeto estava liberado já em sessões anteriores, ele deveria ir para a sessão agora dia 1º, mas foi procurado ali pelo secretário do meio ambiente, junto com a equipe da prefeitura, que dia 1º esse projeto tem que estar protocolado lá na Casa Civil e na Defesa Civil, quer dizer, e já está pronto dia 1º. Então, precisamos adiantar esse projeto aí para hoje. A Casa pede um tempo normal para a gente lançar a pauta e colocar ele em dia, então essa semana foi feito isso. E hoje a gente finalizou essa votação do projeto aí para que o município possa não perder esse recurso da Defesa Civil, que é uma ponte de concreto para o nosso município, e a gente precisa disso, de estar fazendo essas pontes de concreto, já que a maioria das pontes do nosso município são de madeira e sempre está dando problema. Então, a Câmara veio de forma extraordinariamente fazer essa sessão para que a gente possa não perder esse recurso junto à Defesa Civil. Então, vamos estar votando esse projeto, incluindo o PPA, o SDO, e mandando lá para a prefeitura hoje ainda para que esse protocolo é documentação em dias e que a gente faça mais essa obra aí no nosso município, que é de suma importância.